Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, 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 dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E o vídeo de hoje é 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos. Se você não conhece esse desafio, é muito legal. São três participantes, um tem 1 minuto, outro tem 10 minutos e outro tem 30 minutos pra preparar uma receita pra mim. E o tema deste vídeo, deste desafio de hoje, é Nutella. Tem que ter Nutella na parada. É isso. Se você nunca assistiu, assista, que é muito legal. A gente já teve 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos de comida quadrada, comida colorida, teve amarela, marrom, de comida temática como café romântico, teve também de sobremesa, hambúrguer, pizza, sei lá. Então, ó, assista, que é muito legal, mas assiste depois de assistir esse. Vamos pra esse vídeo aqui? Vem pra cá, Glendinha, Ricardo e Luiz! E aí, gente? Tudo bom? Tudo ótimo. Ótimo. Bom, Nutella. Nutella, tá bom. Não tem erro, né? Ok. Não, tem erro. Ou pode ser que... Como ela é, ela é ali o, né? Tem que ter Nutella. O elemento principal, né? Todos vão ficar bons. Então, se superar... Tem que usar bastante criatividade. Ela tem que ser o... Tem que inovar. É, tem que inovar. É difícil. Vamos ver quem vai ficar com 1 minuto, quem vai ficar com 10, quem vai ficar com 30. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Oloura. Temos três vídeos por dia. Em dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado, domingo. 30 minutos. Graças a Deus. Foi na hora errada. Para, hein? Para, hein? Pá. Impa. Impa, você ganhou? 10 minutos. Eu tenho um azar nesse já no terceiro minuto que passou, velho. É sério? Azar. Azar, então. Azar. Preparado? Você vai acompanhar o câmera. Eu estou mais que preparado. Câmera vai te acompanhar? Ela chega lá. Preparado, preparada? Preparado, gratíssimo. Vamos marcar, então, o horário aqui. 1 minuto, valeu! Eu tenho que ir rápido, porque ao mesmo tempo que 10 minutos parece ser muito tempo, dependendo do que for fazer, não é. Inclusive, a última vez eu rodei por causa disso. É uma coisa rápida. O que é que eu já vou fazer? Porque eu estou sem ideia nenhuma do que eu faço. Então, vamos ver. Daqui a pouco ela começa. Luiz, 10, 9, 9, 9, 10. Daqui a pouco ela começa. Ai, eu sempre ameaço. Eu fico nervoso, meu. Já sei também, é uma coisa que eu posso pôr. Uma coisa que eu posso pôr. Que ela não... Luiz, 10... Ai, não, Camila. 6... Não, Camila. 8... 6... 6... 6... 8... Ai, Camila! 9... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... oi não deu tempo de jogar o leite pó na real queria outra coisa eu queria coco ralado ah entendeu não achei eu vi o leite pó bom então isso aqui não tem erro né isso aqui é muito gostoso não entendi o que você quis dizer mas parabéns um minuto você fazer isso e ainda recheada ó pesada aqui eu coloquei bem eu vou te pôr o tempo é isso que é um bom não tá doido parabéns um minuto grande chance vamos aguardar os 10 minutos da última vez eu sou soberbo demorei para começar a fazer e rodei pelo tempo não pelo tempo né às vezes também minha receita completa não seria boa mas rodei gente tá esperando o luiz lá porque 30 minutos graças a deus é um bom tempo para eu conseguir pensar no que eu vou fazer vou vir aqui na dispensa porque eu realmente não sei o que eu vou fazer porque qual que é o meu dilema meu dilema é fazer as coisas tradicionais que todo mundo sempre faz com o tele perder por isso porque eu vou ficar tipo no tradicional entendeu aí galera eu não sei o que eu faço não sei se eu faço um brigadeiro de Nutella mas também é muito no milk shake eu não vou fazer eu acho que brigado um pouco menos normal mas ainda assim posso perder porque é normal demais loucura velho não sei já perdi três minutos aqui só pensando vou pesquisar aqui no celular e eu volto com a decisão do que eu vou fazer tá porque como eu tenho tempo é doce também acredito que eu não vou perder fazer tipo gastar todos os 30 minutos é galera agora eu tô esquentando aqui ó tá agora eu não sei eu tô só fazendo um bagulho aqui porque eu acho que eu vou usar ele até agora eu não sei direito o que que eu que eu vou fazer tô misturando aqui no tela creme de leite que é um molho que eu vou fazer pensando em tacar isso num bolo e vou lá mas não sei não sei vamos descobrir a minha ideia foi essa aqui foi basicamente um bolinho com um molho especial que eu fiz de Nutella e uma bola de sorvete que eu jogar por cima fazer a montagem e já vou para apresentação já do prato achei que nem vou usar meus dez minutos não sei vamos ver eu acho que talvez dê tempo antes mas talvez não eu tô tentando fazer uma parada diferenciada aqui galera pode arriscar na verdade fazer um pavê de Nutella pode dar muito errado e pode dar muito certo eu nunca fiz mas só que aí eu vou fazer tipo assim metade com um pouquinho para quebrar um pouco só Nutella ficar só Nutella creme de Nutella eu vou colocar fazer tipo um brigadeiro de que só colete condensado sabe o branco que as pessoas vão chamar vamos ver se vai dar certo agora eu vou só um chá do ausência não é o que seria isso isso é uma sobremesa que eu inventei sorvete é tipo pete gato só que não é essa é o nome tipo pete gato o nome é tipo pete gato gostei então tá então aqui pelo que eu entendi é creme de avelã só que misturado eu fiz você dissolveu ela para ficar tão concentrado e doce creme de leite com creme de leite não com creme de leite e com leite em pó por isso que eu coloquei o leite em pó para caracterizar legal 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 eu gostei sabe porque como a Nutella é uma delícia né mas ela é muito concentrada muito forte o legal é legal dissolver porque aí varia o negócio aí eu coloquei o bolo e o sorvete justamente também vai dar aquela quebrada no na pressão da Nutella e aí a gente quebra o doce né quebra o doce total porque assim gente a Nutella é muito concentrada né ela é incrível mas ela é concentrada então aqui se fosse a Nutella ia totalmente prevalecer aqui deu para saborear incrivelmente os sabores dá para comer inteiro exatamente sem enjoar bom vamos aguardar o de 30 minutos ó eu fiz um creme branco como eu falei com vocês que a gente com brigadeiro bom será que tem fruta aqui gente morando uma uva alguma coisa vou procurar é e aí eu agora vou aprender fazer o de Nutella vou colocar um pouquinho de leite condensado e ter provando gente vou vou provar no creme e aí depois que eu fechar aqui com o creme de Nutella vou colocar uma fruta e seja o que Deus quiser vou fazer agora eu terminei aqui de colocar esse e é isso galera o creme de baixo aqui tá muito doce esse que tá menos eu tentei ver se eu colocava um biscoito alguma coisa mas não tinha nada acabei desistindo então vai ser um papo aí vai ser meio que essa mistura mesmo de brigadeiros tipo isso vou finalizar com essa cara tem sal será que tem não deixa eu provar isso aqui gente por sal porque não queria uma coisa por sal porque vai brigar demais cookies será que eu jogo um cookies ralado em cima né mas ele não tá crocante assim também joguei o curso aqui e eu vou pegar um pouquinho de leite ninho para jogar também só para ficar bonito e eu acho que temos né tomara que não dá para ser leite ninho leite ninho nunca demais nove oito sete seis cinco quatro três dois um ó queimando é o creme de baixo tá um pouquinho quente coloquei em cima um pouquinho de cookies e de leite ninho é um brigadeiro de ninho lá embaixo é um brigadeiro de ninho lá em cima ninho com cookies e embaixo a nutella com creme de leite muito quente né mas muito bom incrível não erra né brigadeiro de ninho e nutella sem erro bom vamos ao resultado bom gente já estou aqui para de querer comprar meu voto safado deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo se perdeu com essa maratona camela lourinho temos três vídeos por dia em dia quatro horas sete meia domingo vamos ao resultado final olha o minuto parabéns você e um minuto conseguiu fazer uma coisa que é maravilhosa inesquecível tradicional e gostosa mas você não levou porque eu tive duas invenções aqui parabéns a vocês muito bom parabéns a vocês gratidão a você pela oportunidade de participar desse programa sobre vocês dois eu amei a invenção é realmente vocês é muito bem surpreendendo surpreenderam porque é muito fácil só colocar nutella o que já estaria bom só que vocês aperfeiçoaram ali para o doce em si não fica enjoativo fica incrível entendeu com medo início ao fim entendeu só que teve um porém alguma coisa que distanciou um detalhe foi um detalhe detalhe e quando eu falar só saber o vencedor por isso já vou falar o vencedor o vencedor é ricardo nossa cara por mais tudo aqui na lateral tava um pouquinho quente o sorvete que é gelado quebrou trouxe o clima perfeito foi pensado estava muito quente que meia boca tava muito quente pelando e aí foi só o diferencial que a sua se tivesse duas horas aí pudesse ficar na geladeira de onde você já chegou o frio né a coisa do gelado né você merece 10 minutos é seu é complicado ele é bom ele é complicado mesmo bom se vocês quiserem mais um minuto versus 10 versus 30 comentem de que e continuam acompanhando o canal assistem os que já tivemos um beijo e tchau tchau